Ondas da vida Naufrague em si mesmo Temendo os monstros Que existem no mar O monstro da morte Consegue sozinho Fazer com que barcos Prefiram parar Mas monstros existem Se quer nas mentiras Contadas no mar Vai E enfrenta Sobretas Do além mar E essas velas Dá coragem Pra lutar Ir além E sei lá O rei Vão te guiar Vão te guiar Que o Cristo seja a luz Em seu lugar Que o risco não te peça De tentar ganhar o mar Com o instrumento Que se chama Ondas da vida Carrega Carrega o bar Atracado no tempo Não quer navegar Naufrague em si mesmo Temendo os monstros Que existem no mar O monstro da morte O monstro da morte Consegue sozinho Fazer com que barcos Prefiram parar Mas monstros não existem Se quer nas mentiras Contadas no mar Vai Vai Enfrenta As somberas Do além-mar E essas velas Da coragem Pra lutar E ir além Estrelas do caminho Bom te guiar Que o Cristo seja a luz em seu fogar Que o risco não te impeça de tentar ganhar o mal Um instrumento que se chama amor Obrigado